Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar Vamos pra avenida destilar, a vida carnavalizar Na Portela tem o Cidade Ferra, tem o Império, tem uma vila tão feita Veja o clube, a porta bandeira, na Amonira tem Morena da Água do Sul Se formar do cara, se aproximar, estou empanhando para te trocar Sempre que estou todo, tudo esfrutou e o meu coração brilho Como que a gente é meu, será que era eu, mas eu sou você Vem pra minha aula, que a nossa escola vai desfilar Vem fazer história, que os dias de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar Vamos pra avenida destilar, a vida carnavalizar Na Portela tem o Cidade Ferra, tem o Cidade Ferra, tem o Império, tem o Império, tem uma vila tão feita Veja o clube, a porta bandeira, na Amonira tem Morena da Água do Sul E só pra tocar, se aproximar E sou um desagado, para te trocar Eu sempre estou conto, e disse o goro que o meu coração brilho O Ricardo é meu, será que era eu quando ela passou por mim? O Ricardo é meu, será que era eu quando ela passou por mim?